Eu acho que não dá para colocar os profissionais médicos dentro de uma mesma caixa. Eu acho que existe uma diversidade de propósitos muito grande entre os médicos. Então você vai ter médicos, cada um com as suas afinidades. O que me assusta é quando o propósito do médico é ganhar dinheiro. Aí isso me assusta muito. Isso daí a gente vê já na faculdade os estudantes. Então tem situações que a gente se preocupa. Tem que mudar o jeito. Mesmo estudante de medicina. Eu me formei na faculdade de medicina da USP. De repente a minha faculdade começou a ser notícia de estupro entre os estudantes de medicina. De mortes, de posições absurdas do ponto de vista de retrógradas. Trotes violentos. Aí já entra uma ampla classe de estudantes nas universidades. Isso é difícil. Agora você tem também médicos abnegadíssimos. Os meus colegas do Hospital das Clínicas, por exemplo, da USP, que eu posso dizer porque eu os conheço. Assim, existem ali verdadeiros pontos de luz de médicos abnegados. Fazendo daquele hospital um dos melhores hospitais do mundo. Do mundo. E assim também você vai encontrar anonimamente tantos médicos abnegados. O que acontece? Eu vejo com meus colegas e eles sentem. Quando a medicina começa a ficar muito mecânica, eles não sentem resposta dentro deles. É aquela medicina só do remédio. Ah, está com hipertensão? Ah, então você vai tomar uma lousatana, uma hidroclorte azida, vai tomar um captopril. Ah, está com arritmia cardíaca? Vai tomar uma miudarona. Ah, está com colesterol elevado? Vai usar uma simastatina. Sabe essa coisa bionívoca assim? Cansa. Não responde. E o paciente não responde também, conforme a gente pode imaginar, de tudo aquilo que representa a beleza do conhecimento médico. Então eu acho que o médico sente falta de ferramentas de humanização da medicina. Que possa trazer gratificação interior para ele. Isso não só do ponto de vista do tipo de medicina que se faz, do tipo de medicina que se ensina, mas também do tempo que ele tem para se dedicar ao paciente. Que não seja aquela coisa rápida que tem que ter demanda, porque o plano de saúde, porque seja o que for, que atrapalha esse movimento do médico de se aprofundar no paciente, promovendo uma medicina humanizada. Medicina humanizada, mas também com boa referência científica. Embora a medicina, veja, a medicina não é ciência, é uma arte aplicada, né? A ciência é uma das referências da medicina, que deve ser um eixo axial, mas não é o único. Você tem outras referências da assistência médica que elas não são científicas, como, por exemplo, a empatia que você precisa ter com o paciente para fazer diagnóstico. Por exemplo, a pessoa chega com uma dor nas costas. Se o médico pede uma ressonância da coluna, vem um monte de hérnia, vai operar, opera. Só que metade ou mais da metade das pessoas com dor na coluna e hérnia de disco, a dor não era da hérnia, era dor miofacial, da fáscia muscular. O que precisava fazer? Examinar o paciente. Não dá para olhar só no exame. Aí vai fazer a cirurgia, aí a pessoa continua com a dor e não sabe por quê. E aí vem a dor também, porque colocou haste, porque colocou isso, colocou aquilo, aí pronto, tirou toda a cinesiologia estrutural da coluna. Estou dando um exemplo. Então, precisa examinar o paciente, precisa de ter cuidados para poder avançar e entender. Outra coisa, não confundir diagnóstico com classificação. O nome de uma doença, depressão, transtorno bipolar, gastrite, isso é classificação. Diagnóstico é como aquilo funciona naquela pessoa e é uma coisa singular e dinâmica. Então, você precisa conhecer o paciente no jeito dele ser, na singularidade dele. Isso precisa ter diálogo, precisa ter espaço para o paciente fazer o relato da sua experiência de sofrimento, porque isso compõe o diagnóstico. Mas o médico precisa ter tempo e precisa ter uma formação dentro desse horizonte humanista do que deve ser a medicina.